Cadênia, cadênia, uuuh, mulher querida Cadênia, cadênia, uuuh, mulher querida Eu acredito em você, você é minha paz Foi Deus quem mandou, eu sinto, eu sinto o amor Por você, my love, iê, uuuh, pois eu acredito em ti Você deu amor no coração, amor no coração Pois eu acredito em ti, acredito em ti E está sempre ao meu lado, quando eu preciso Minha amiga Cadênia, cadênia, uuuh, mulher querida Cadênia, cadênia, uuuh, mulher querida Eu acredito em você, você é minha paz Foi Deus quem mandou, eu sinto, eu sinto o amor Por você, my love, iê, uuuh, pois eu acredito em ti Você deu amor no coração, amor no coração Pois eu acredito em ti, acredito em ti E está sempre ao meu lado, quando eu preciso Minha amiga Cadênia, cadênia, uuuh, mulher querida Cadênia, cadênia, uuuh, mulher querida Cadêmia, cadêmia Mulher querida Cadêmia, cadêmia